Terceiro passado, pois eu já esqueci, Sabrinha, venha me ver a meu lado Pois eu já esqueci, Sabrinha, venha me ver a meu lado Eu quero, eu quero o seu amor Eu quero, eu quero o seu calor Eu amo, eu amo a você, meu bem Porque é lindo, você e eu a minha vaga bem Quando eu envio ao seu lado, tudo é bom para mim Hoje eu vivo sofrendo, tudo muito bem Eu quero, essa, você é o abenzinho De te esquecer o passado Pois eu já esqueci de saber Venha viver ao meu mar Pois eu já esqueci de saber Venha viver ao meu mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah É que me suba, não sonho? Ah, 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 ah Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência maltrata-me mais Minha vida em tudo E o que eu quero Não vou ter apenas Viver com você Mas você se foi Pegado a me descer Já me esqueci do assim E eu vim vou a sofrer Volte logo Pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto de bem Pode, pode, não vir Volte logo Pois amanhã pode ser muito tarde É que essa tarde que eu sinto de bem Pode, pode, não vir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vim vou a sofrer Não sei se foi Não tem nada a me dizer O que eu me esqueci do assim Eu vivo a sorrir E o monte logo Hoje amanhã pode ser me tocante E a saudade que se doer bem Pode morrer E o monte logo Hoje amanhã pode ser me tocante E a saudade que se doer bem Pode morrer E a saudade que se doer bem E a saudade que se doer bem E a saudade que se doer bem Uma saudade que se doer bem Ou um atras de penas Tudo o que vem até o valor do meu coração Ou um sol de senção Por todos eles O que vai ser me tocante E a saudade que se doer bem Eu te quero Eu não tenho tempo a cantar Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sol Sonho por sol Carinhões por amor A chão por paixão Beijo por beijo Sonho por sol Carinhões por amor Carinhões por sol Carinhões por amor São muitas relações Do que imaginei que você fizesse de mim Uma nada só de fazer, uma coisa final E você me falou com o meu coração O coração sem excepção Não vai nem apelhar Não vai parecer ser um só O que você tem com você Tudo que não pode ser O que você tem a ser Eu não tenho o que poder ter O que você tem com o meu coração Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijão São do céu O meu mundo Taronis por amor Paixão, paixão Beijo por beijão Beijo por beijão São do céu São do céu Carinhas por amor Beijo por beijão Beijo por beijão A presença da minha amiga Depois eu falo Depois eu falo Depois eu falo Tava tão triste Quando ela apareceu Seus olhos que conseguiam Estrevescer Meus amigos Fala que eu sonho demais Essa mente é ela que me satisfaz 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 Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morado, a vida da festa Sabe o que não existe, sou cantada da festa Apesar de colher as cantadas da terra Essa mente é ela que me satisfaz Como essa cabera é boa, tem praia Eu, também, eu, também Eu, também, eu, também I, também, eu, também Eu, também, eu, também Eu, também, eu, também Um abraço, Jornil e Cláudio Valeu, irmão Valeu, Cristina Você é cliente, você é nada Por isso que ele espera que eu sou o sonhador Que me chambe ela, se me limita por mim Ela é morando a vida no ardejo Saber nada, existe nada, nada, nada Vem, sabe, colina, sabe, nada, nada Vem, sabe, colina, sabe, nada, nada Vem, sabe, galera, vou até, pra guerra Vem eu, irmão Não tem meu vencer aqui Vem, irmão Igual você pode me chamar Transcrição e Legendas Pedro Negri